Música Quero, portanto, passar a palavra de imediato ao perito Marco Aurélio Guimarães, do Grupo de Arqueologia e Antropologia Forense, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele quer dar a luz, pedir, verão. Bom dia a todos os presentes. É muita honra que esteja aqui hoje para poder apresentar todos os resultados dos trabalhos desenvolvidos na perícia de Antropologia Forense, de Arnaldo Cardoso Rocha. Mas gostaria principalmente de agradecer a Iara pela confiança depositada na capacidade pericial. Nos dias atuais, a perícia está muito vinculada à questão do entretenimento e quanto, na verdade, o trabalho pericial deve ser dedicado à preservação dos direitos humanos. Gostaria de iniciar a conjeção. Se eu fosse apresentar o laudo totalmente, por extenso, seria muito difícil, né, para a gente conseguir fazer um acompanhamento, porque é muito extenso. Então, eu preparei uma apresentação sumarizando, de uma maneira mais inteligível, alguns dos dados necessários. Por favor, poderia iniciar a conjeção? Bom, nós executamos... Vou passar ao próximo, por favor. No dia 12 de agosto de 2013, nós executamos a exumação dos restos mortais de Arnaldo Cardoso Rocha, em Belo Horizonte, e nos deparamos com um fato inusitado de que o corpo estava sepultado numa urna metálica que foi utilizada para transporte do corpo e que no local do sepultamento havia um alagamento. A sepultura estava inundada. Isso é um fato muito inusitado e incomum de ser encontrado, mas que, por alguma razão, a natureza acabou por assim desejar que isso acontecesse. Porque, com esse processo de inundação que aconteceu da sepultura, desencadeou-se um fenômeno natural relativamente raro, mas de preservação de alguns dos tecidos. E que, num primeiro momento, logo que a gente buscou a análise dos restos mortais, encontramos principalmente uma massa de tecido dentro do crânio que acabou sendo identificada posteriormente como, realmente, massa encefálica. Os exames preliminares que nós já tivemos no nosso Centro de Medicina Legal, realizados pelo Dr. Sérgio Greito Garcia, já confirmam que se trata de tecido cerebral preservado. Talvez isso possa parecer um pouco grotesco de ser falado em público, mas tem uma importância muito grande no sentido de que isso indica, primeiro, que a inundação dessa sepultura ocorreu logo em seguida ao sepultamento. E, segundo, que isso, havendo tecido neurológico preservado, que todos os outros tecidos que possam ser analisados, geram resultados periciais de uma confiabilidade muito maior. Então, o que vocês vão ver, de agora para frente, algumas imagens podem ser um pouco mais chocantes, mas elas são estritamente necessárias para o entendimento da situação que ocorreu. Bom, com relação aos dados, tem algo que foi bastante chamativo já no momento da exumação, em que nós detectamos a ocorrência de a presença de algumas manchas avermelhadas na camada do revestimento dos ossos. Essas manchas avermelhadas, no linguagem arterial, são chamadas de equimoses, e são sinais de traumatismos. Em situações usuais em que não houvesse esse fenômeno de preservação, provavelmente essas manchas teriam se perdido. Então, se fosse um sepultamento normal, provavelmente nós não teríamos esses indicativos para poder apresentar hoje, e nem ter chego a algumas das conclusões que nós chegamos hoje. Bom, essa era a situação no momento da exumação. Quanto da abertura da sepultura, não sei se todos conseguem visualizar, mas há uma urna funerária submersa, submersa, que no início dificultou bastante ao início do procedimento. Foi necessária a utilização de uma bomba de sucção para a retirada da água externamente, e depois toda a água interna da urna funerária teve que ser retirada manualmente, com o máximo de cuidado, para evitar qualquer tipo de perda do material a ser examinado. E a primeira surpresa que nós tivemos no local foi o encontro de seis projetos. Como vocês podem visualizar, pelo menos três deles muito bem preservados, um bastante alterado, e dois com algum grau de deformação, mas todos com viabilidade para a realização de exames de balística. E, com relação ao exame propriamente dito dos restos mortais, detectamos no crânio a presença de... Não sei se vocês conseguem... Eu estou com dificuldade, eu estou com um exemplo. Um orifício na parte alta do crânio, nesta região, e um outro aqui um pouco mais lateralizado. Uma saída aqui, nesta imagem lateral. Um orifício de saída, provavelmente de um dos projetos, o mais provável, este lateral. Aqui mostra a imagem da primeira costela, do lado direito, que fica aqui na porção alta do tórax, indicando um orifício de passagem de projétil de arma de fogo que vai de cima para baixo. Esta é a parte de cima da primeira costela direita, esta é a parte de baixo. A gente sabe desse projeto porque o orifício aqui na entrada, ele é menor, ele é mais estreito, e na saída ele é mais irregular, os contoros. Então, é um indicativo de que o disparo veio de cima para baixo, o que acaba chamando a atenção nessa situação. E dentre os outros diversos achados, foram constatadas algumas lesões bastante peculiares, com características realmente evidentes de que tivessem sido ocasionadas por projéteis, enquanto outras deixavam alguma margem à dúvida. Mas eu acredito que mesmo para pessoas que não tenham formação na área pericial, seja possível visualizar o orifício aqui nessa região da quinta costela, do lado esquerdo, indicando a entrada de um projétil de arma de fogo. A questão ali nas escápulas de lesões simetricamente dispostas na parte superior da escápula e na parte inferior da escápula dos dois lados. E ali na região do fêmur esquerdo, que teve que ser remontado, vocês podem perceber aqui as linhas de fratura, mas a presença de uma lesão característica também de projétil de arma de fogo. Durante o exame antropológico, nós constatamos uma grande quantidade de lesões que seria inviável apresentar agora em público, numa sequência que seria, digamos assim, o mais didático. Mas ainda há algumas que chamam a atenção. Quando eu me referi ao fato de que o fenômeno, o fato da alçada ter sido encontrada dentro da água levou à preservação de algumas manchas, vocês podem notar aqui nessa região da tíbia, que é aqui popularmente conhecida como a canela, essa região, um sinal indicativo de um trauma que levou a um sangramento por debaixo da camada óssea. E isso só acontece em traumas onde o impacto é muito violento, onde há uma grande perda, uma grande dissipação de energia. Da mesma maneira, foram encontrados ainda na pélvica, do lado esquerdo, orifício de projétil, essa parte de trás da pélvica que indica a entrada de um tiro pelo glúteo, e, na sequência, mostrando o membro superior esquerdo, os ossos do úmero, que é o braço, rádio esquerdo e um da esquerda, que correspondem ao antebraço. O que é peculiar nesse caso, que chama a atenção, é que eu estou mostrando predominantemente lesões do lado esquerdo do corpo. Mas, provavelmente, uma das coisas mais chamativas que a gente tenha é o fato de que essas lesões que aqui foram meramente demonstradas eram basicamente simétricas de distribuição no corpo. Cada um desses pontos vermelhos indica, possivelmente, um ponto de lesão ocasionada no corpo de Arnaldo Cardoso Rocha. Gostaria de finalizar dizendo que o exame antropológico forense foi compatível com as características da vítima em vida e que nós finalizamos esse laudo concluindo que a causa da morte foi por traumatismo crânio encefálico, por ação de instrumentos pérfaro contundentes, objeto de arma de fogo, como causas concorrentes, traumatismos múltiplos por instrumento ou ação contundente, seguidos de múltiplos traumatismos por projetos de arma de fogo, atingindo membros superiores, inferiores, tórax e pélvico. E ainda, como condições adicionais, o padrão de distribuição de simetria e bilateralidade das lesões indica a intencionalidade das lesões na sua origem e ainda se torna sugestiva da ocorrência de tortura. É descrito na literatura médico-legal que armas de fogo podem sim ser utilizadas como meio de tortura. E nessa finalização, recomendávamos a execução de uma série de outros exames que pudessem ser mais conclusivos com relação a trajetos, direções de projetos e exames de balística para que nós pudéssemos ter um corpo de provas mais concreto para a finalização do exame. Como causa final, concluísse pelo homicídio doloso, ou seja, em que há a intenção de matar. E só agradecer a toda a nossa equipe que participou da execução desse exame. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos pela presença e em especial a Yara e a Comissão Nacional da Verdade para nos permitir mostrar esse trabalho que, infelizmente, nós temos que apresentar o que seria de grande valor aquele dia que nós vamos chegar e dizer não existe mais tortura no nosso país. Por favor, a apresentação. Eu só gostaria de acrescentar que o nosso trabalho se desenvolve a partir do trabalho feito pelo Dr. Marco Aurélio. Nós, eu e o pedido Mauro Iared, que já está aqui, pela Comissão Nacional da Verdade, acompanhamos os exames necroscópicos no Ribeirão Preto e apresentaremos algumas conclusões a partir da dinâmica de como pode ter acontecido tais lesões e algumas conclusões que são de caráter determinante, que são caráter indicativo e sugestivo de como se produziu todo esse evento que culminou com a morte de Arnaldo. Por favor, Mauro, conclusões. Bom, sendo de forma bem concreta, bem simples, nós temos que a morte de Arnaldo se deu o que três projetos que atingiram a cabeça e a clavícula direita foram denominados 4, 24, foram todos disparados e guardam características conclusivas de terem a intenção própria de extermínio, de execução. Eles foram feitos com esse objetivo. A morte violenta de outrem. Com mais que Arnaldo a gente possa ter esboçado algum gesto de defesa, muitas das lesões que ele apresenta nas mãos e nas pernas, nos membros superiores e inferiores como um todo, com certeza não se dão em gestos de defesa. E o que permitiu a gente chegar a uma conclusão de que ele já não tinha condição de deambular, de se movimentar, nem de se defender ou fugir quando foi atingido quando teve os disparos na cabeça e foi executado. O projeto que produziu a lesão fatal que causou a sua morte foi de cima para baixo da região. Então, ele já estava totalmente dominado e isso terminou com a sua execução. eu quero falar alguns detalhezinhos rápidos porque são muitas, muito, os achados são muitos, mas só um detalhe, o projeto que ele se tornou o superfície direito de Arnaldo não entrou na sua cabeça em uma lesão muito mais, de uma forma muito mais contundente do que a que matou. As feridas que Arnaldo apresenta nos membros inferiores com certeza não permitem que ele pudesse estar se locomovendo. Não permite a sua sustentação. Ele já estava experimentando queda contra o solo. De forma análoga as feridas no meio superior eles impediriam como foi dito qualquer manipulação de arma de fogo ou tentativa de qualquer outro objeto. Assim, a gente pode dizer de forma determinante que Arnaldo não tinha condições de se movimentar ou mesmo de reagir quando ele recebeu os disparos fatais pelas outras lesões que ele apresenta nos seus membros. Tentando definir como é que foi a situação da morte de Arnaldo nós produzimos alguns aspectos. Arnaldo apresenta alguns grupos assumidos de lesões. A nossa metodologia foi tentar a partir se todas elas poderiam ter sido produzidas na mesma posição e não, não foi. Se nós olharmos as lesões apresentadas no segundo grupamento poderíamos ter certeza que essas são as lesões fatais. Ele sofreu essas lesões já de cima para baixo quer dizer ele estava posicionado em um plano inferior ao dos seus agressores e essas lesões que atingiram o alto da cabeça de Arnaldo na região parietal esquerda e na clavícula e na primeira costela como foi que vocês viram há pouco nos slides apresentados pelo professor Marco Aurélio. Eu só quero demonstrar uma outra coisa que são extremamente interessantes nesse aspecto. Todas as outras lesões apresentam uma área de convergência e foram produzidas de forma anterior. Elas nos permitem estabelecer algumas posições onde Arnaldo deveria ter estado. então só continuando algumas feridas são extremamente interessantes como dito vocês viram a simetria das lesões essas lesões foram produzidas de forma a produzir intensa dor e a capacidade de movimentação intensa dor e debilidade física ele já não tinha mais como fazer isso e segundo a bibliografia forense que nós temos essa simetria de lesões são características próprias da ação de tortura. Arnaldo apresentava os infiltrados hemorrágicos são aquelas manchas arrocheadas que foram vistas principalmente nos membros inferiores e em alguns outros ossos. Infiltrado hemorrágico demonstra categoricamente que ele sofreu algumas ações contusas. Poderíamos pensar em um instrumento perforo contundente produzindo isso mas eu só quero chamar a atenção dos senhores que não. Lamarca teve um disparo na região deltóide à direita e que quebrou a cabeça do número e mesmo assim não produziu um infiltrado hemorrágico de tanta intensidade como esse. por que isso é importante? Porque nós temos aqui a ação de mais de um instrumento contundente um instrumento contundente um instrumento contundente a multiplicidade de ação dos instrumentos é característica de tortura ela indica a ação de tortura contra a pessoa e está aqui a similaridade dessas ações que vocês veem é muito similar tomando o eixo longitudinal da pessoa o que existia no lado direito existia também do lado esquerdo de Arnaldo e mais um detalhe que eu quero chamar a atenção dos senhores existe uma forma de tortura conhecida como palanga falanga que são lesões contundentes nos membros superiores nas mãos principalmente nos pés e que causam extremos traumas em todas as pessoas muitos dos achados encontrados nas mãos e nos pés de Arnaldo são característicos indicativos da ação de falanga a imagem não nos permite dizer mas aqui nós tentamos relacionar todas as posições em que Arnaldo foi atingido isso dá para a gente tentar demonstrar que Arnaldo no momento do primeiro grupo de lesões que terminou com a sua tortura encontrava-se numa posição a maioria dessas lesões vieram da parte posterior dele e ali se encontrava numa posição semelhante aquela que nós chamamos de suspensão do açougueiro numa posição próxima a essa ele já se encontrava dominado e sofreu a maioria dessas lesões nessa condição e a segunda posição que ele se encontrava que foi a execução ele já se encontrava num plano bem inferior já sentado ou caído quando tomou esses disparos que atingiram a cabeça eu só gostaria de acrescentar o seguinte que das mais de 30 lesões que nós conseguimos encontrar em tecido ósseo só foram registrados no laudo original 7 se nós encontramos mais de 30 lesões só em tecido ósseo lógico que na derna e epiderme tecidos moles e órgãos teriam muito mais que nos permitiriam enfatizar de forma muito mais categórica a tortura infelizmente isso não foi registrado no primeiro laudo e dizer pra vocês que pra nós se esse laudo da necrópsia original tivesse trazido todos os detalhes nós poderíamos hoje acrescentar uma conclusão muito mais categórica o que nós podemos dizer de forma indomitável é que ele já não tinha mais condição de movimentação nem desmeação sofreu muitas dessas lesões de forma como tortura realmente e por fim foi executado é essa a conclusão geral do nosso alto obrigado a todos eu não vou ousar pedir perdão a Yara Chaveira eu vou dizer por que porque eu penso que o Estado deve não apenas reparar simbolicamente mas ser mais contundente nessa reparação de forma que eu acho muito difícil chegar diante da vítima e pedir que ela perdoe um assassinato que ela perdoe o tempo em que estava grávida perdoe a ausência de um pai que não pode conhecer seu filho então ainda que eu acredite que o Estado deve redimir-se revisar-se ainda que eu acredite que devamos ser humildes e baixar nossa cabeça diante dos mortos e desaparecidos ainda que não me custe pedir perdão e eu possa fazê-lo eu perguntei a Yara e eu acho que é pouco que eu peça perdão é pouco que eu peça perdão é pouco não se pode matar e depois pedir perdão ainda que o tempo passe nós não concluímos essa história e só poderemos ser perdoados com o Estado quando repararmos totalmente essa história e então e então o Estado te pedirá perdão quando acreditar que merecer só por isso eu não peço perdão ainda que seja Estado porque eu não penso em nome do Estado que o Estado mereça o perdão ainda nos dias atuais um dia talvez teremos melhores condições do que isso agradeço também o Ministério Público Federal e peço que ele compreenda nisto que compreenda que o perdão é algo mais complexo e que para se pedir tem que ter certeza que merece e como eu estou no lugar do Estado e penso que o Estado brasileiro ainda não merece perdão diante do assassinato de Arnaldo Cardoso não peço neste momento porque acho que não merecemos merecemos que tu continue lutando para que a reparação e a justiça sejam feitas e acreditamos nisso também por favor da palavra e a nossa verdade bom dia a todos e a todas em nome da ministra Maria do Gozari cumprimento a mesa e eu queria falar brevemente umas pequenas palavras em nome do chamele de Arnaldo seu pai e sua mãe oito irmãos em memória de seu filho e nós queríamos vamos começar com um protocolo de praxe aos agradecimentos a luta nossa dura mais de 40 anos esse ano foi 40 anos da morte de Arnaldo e em todo campo em toda abertura em todo avanço da democracia nós estivemos presentes para resgatar a sua memória a verdade em busca que o estado como a senhora diz nós queremos justiça nós queremos que os agentes responsáveis por esse crime que é um crime de leve humanidade sejam punidos que eles respondam perante a justiça perante a justiça isso vai fazer justiça a memória de Arnaldo isso vai trazer justiça não nos morre o sentimento de vingança nem de revanche como muitos militares de pijama clamam nós queremos é um esclarecimento queremos saber a circunstância queremos saber a autoria vocês podem perguntar por que a Yara submete Arnaldo a uma exposição pública assim eu submeto ministro porque nós não podemos é é um choro contido é um choro reprimido nesse longo ano e eu submeto a isso eu convenci a mamãe de 92 anos ainda perfeitamente lúcida que íamos tirar seu filho e íamos expor fazer os exames cortá-lo em busca de resposta porque é só o que no resto estava a fazer nós não temos poder nem condições de fazer mais nada nós tivemos um supremo que declarou que esses assassinos foram misterios hoje nós temos em São Paulo o comandante Lússia que foi responsável por essa sequência de martírio D está sendo julgado mas poucos são então nós a partir de 2011 iniciamos um novo ciclo muito difícil de recompor provas de buscar os peritos para que nos ajudassem nisso e encontrar um apoio no Ministério Público que pós a decisão da Guerrilha do Araguaia ainda antes começaram a criar os grupos de trabalho para fazer os processos de investigação criminal então doutor Marco Aurélio doutor Celso Mauro Pedro doutora Rosa Cardoso tem andamento já uma investigação criminal para responsabilizar os agentes então esses laudos e muito vai ajudar aos procuradores e aqui agradecer que não pôde estar presente hoje o doutor Sérgio Sulhama que tomou a cargo os mortos oficiais e para esclarecer circunstância então a nossa atitude aqui ainda que extremamente dolorosa para nós é que se pudesse incentivar a outros familiares de que muitas vezes nós que já percorremos cemitério que cavamos em Perú que cavamos no Araguaia nós não nos refutamos a esse trabalho mas ele nos custa muito ministro e hoje o Arnaldo dessa forma foi muito doloroso porque o sentimento nosso é que gostaríamos de poder compartilhar com vocês e para que vocês possam entender que ainda que doloroso ainda que difícil nós temos que fazer nós familiares nós da sociedade civil se nós não pressionar seja o governo seja a Comissão Nacional da Verdade nada vai ser feito infelizmente continua sendo uma tarefa dos familiares então eu acho que hoje eu encerrei uma fase com o Arnaldo eu tenho mais dois ainda que está em fase de conclusão mas podemos tirar ele da sombra porque o pai teve a coragem e pôde resgatá-lo lá no segundo exército levá-lo para secundar sobre vigilância policial e num caixão lacrado então eu acho que hoje esta o resgate da memória de Arnaldo e em nome dele eu gostaria os companheiros que receberam as máscaras aí com as fotos de Elevira e de todos os combatentes que tombaram prestamos uma homenagem Arnaldo Cardoso Rocha presente agora e sempre Aplausos